Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o coordenador do Grupo Técnico em Proteína Animal da CIL, o Ronald Marcos. Pra falar sobre as atividades, pra falar sobre o grupo, as inovações, aquilo que está sendo desenvolvido atualmente. Acho que começar, seu Ronald, pelo que é o Grupo Técnico em Proteína Animal da CIL, quem faz parte dele e o que está sendo já desenvolvido. Tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Independente. Sempre é uma satisfação retornar à casa aí, para poder falar um pouco sobre o GTPA, Grupo Técnico em Proteína Animal. A atuação aí da área de alimentos, de uma forma, tem acontecido no Vale Itacoari já há quase duas décadas, no trabalho do Grupo Técnico em Alimentos. E dali, então, surgiu a ideia, a ideia de segmentar, de uma forma bem concreta, uma área que tem uma expressão muito grande aqui na região, no Vale Itacoari. Quais são os objetivos? O que vocês pretendem com a criação agora, com esse grupo específico envolvendo a proteína animal? Bom, em primeiro lugar, o agradecimento à CIL, que acolheu esse projeto e, em junho desse ano, criou oficialmente o núcleo, dos mais diversos núcleos que já estão atuando na CIL, o núcleo do Grupo Técnico em Proteína Animal, e que terá, nos seus objetivos, um leque bastante grande de trazer inovações, de trazer informações voltadas à necessidade do setor. São profissionais que atuam na área? São professores, pesquisadores? Quem são as pessoas que integram o grupo? A própria expressão já diz grupo técnico. Estamos convidando, estamos desafiando profissionais que estão diretamente envolvidos na cadeia, em toda a cadeia de produção da proteína animal. Seja de indústrias, seja de instituições de ensino, sejam profissionais autônomos, os que têm uma relação direta com o assunto proteína animal. Ronaldo, vocês têm um levantamento, alguma estimativa de quantas pessoas atuam nessa área aqui na nossa região? O dado bem concreto de números, eu diria que eu estaria dando um chute aí se falasse em números, mas basta olhar um pouco ao nosso redor aí, de quantos frigoríficos existem na região, de quantos laticínios tem na região, quantos produtores de ovos tem na região. Então, só por isso, pelas grandes empresas que nós temos na região, entre cooperativas, entre outras empresas de porte e outras menores também, existe um número muito grande aí também de profissionais aí que têm a necessidade de se manter informado. O que vai mudar na prática com a formalização desse grupo, que aconteceu ontem, já existia um grupo, vocês já debatiam, mas agora com esse grupo criado oficialmente, que tipo de avanços esperam ter aí para esse setor aqui na nossa região? O grupo técnico de proteína animal, ele tem, ontem, você comentou, ontem tivemos a nossa primeira reunião de estruturação, a própria palavra diz estruturação. Isso não é um projeto engessado, não é um projeto pronto já, ele é dinâmico, vai ter que sofrer ajustes, alterações, enfim. Mas o propósito é, num primeiro momento agora, fazer o cadastramento, inclusive ontem já aconteceu, para os que estavam presentes na reunião que aconteceu na CIL, já aconteceu os primeiros cadastramentos. Mas o contato com todos os profissionais da região já foi feito, já foi feito o convite, estará sendo enviado uma ficha cadastral para que a pessoa se identifique em qual dessas áreas que ela atua, se é na área de aves, se é na área de suínos, bovinos, se é na área do leite, se é na área de pescado, se é de instituição de ensino, se é de indústria, se é de órgão público, enfim, temos realmente um leque grande e temos que tomar um cuidado muito grande na questão desse cadastramento para sabermos quem e quem e como localizar eles e interagir com esses segmentos. Esse cadastramento não apenas para os integrantes do grupo, e sim para descobrir o produtor mesmo e daqui a pouco ter essa resposta. O Núcleos perguntou quantas pessoas, talvez aí vai se ter esse dado, quantas pessoas trabalham com peixe, quantas pessoas trabalham com ovo, com leite e aí por diante? Eu diria que existe um objetivo maior que é realmente de trazer para esse fórum de debate. Vamos usar esse termo aí, que é bastante pertinente para isso aí, de criar um fórum de debate para trazer os anseios, os assuntos que são importantes, tanto na questão de inovação, na questão de tecnologia, na questão de legislação, são aspectos importantes. E a jornada técnica, que teve sua quarta edição esse ano, foi a resposta, inclusive, de que existe um anseio muito grande em informações e a necessidade de que se crie um momento para essa interação entre instituições, entre empresas fornecedoras de insumos, entre técnicos e profissionais. Então, o objetivo do grupo técnico é seguir um raciocínio de que promover momentos onde esses assuntos são trazidos, sejam discutidos e abordados. Ronaldo, quais são as pautas mais atuais, mais pertinentes, os principais assuntos envolvendo o ramo da proteína animal e que poderão vir a ser discutidos nesse fórum? Eu diria, o grande dodói que tem agora, está previsto aí, inclusive, a CIC Vale de Itacoari, o GTA, está agendado para o dia 25, um seminário sobre rotulagem e sobre legislação. Outubro é o prazo, então, eu diria que esse é um assunto mais quente no momento, é esse aí que provavelmente já deve ser trazido também alguma informação para vocês aí sobre essa questão. Rotulagem e legislação. Explica um pouquinho melhor. Os liseiros em rotulagem são exigências da Anvisa, são de órgãos que regulam esse segmento aí, alimentos de uma forma geral, né? Para poder ter a composição detalhada. Exatamente. Composição, orientação de consumo, enfim, ter um histórico do produto aí constado em rotulagem. Essa é uma dificuldade hoje. Vamos dizer assim, ela está mudando com muita rapidez. As exigências da legislação. As exigências, sim. São adequações, mas nem sempre os prazos são apropriados para isso. Mas, vamos dizer assim, dos objetivos maiores desse GTPA, é de uma caminhada conjunta com um grupo técnico que já existe, um grupo técnico em alimentos, que tem a sua credibilidade já constituída e que tem atuado forte também nessa questão de legislação, principalmente, na questão da rotulagem e trazendo esse curso aí para essa semana. Tem uma questão de preço também e de mudança de comportamento dos consumidores. Acredito que vocês também devam conversar aí nesses encontros com os participantes. O leque é grande, realmente, de necessidades. E uma coisa é importante frisar, inclusive, a participação ontem à noite nessa primeira reunião com a representação da EMATER, porque é compreensível e é conhecido de que as carências maiores estão nas empresas de pequeno e médio porte, onde não existe uma estrutura técnica qualificada ou pronta para responder às exigências tanto dos órgãos sanitários como também na questão da Anvisa, a questão de rotulagem. O senhor falou da rotulagem, falou de outros trabalhos que estão sendo feitos. A própria SIC, Vale de Itacoari, já tem um grupo que trabalha, a PL também dos alimentos, que certamente vai estar concatenado com esse trabalho de vocês. A proposta é de que nós viemos para somar. Com certeza. O grupo técnico foi constituído para somar esforços nessa busca de soluções e de tratar de assuntos. Ele não está sendo criado com o objetivo de segmentar, de fracional, de dividir grupos. Não, muito pelo contrário. Foi criado e é uma resposta aí de um anseio de técnicos do setor de proteína animal. Eu diria mais diretamente o setor de leite e o setor de carnes. Pois é, aí que eu queria chegar. Já existe há mais de uma década, esse assunto já está sendo trazido. Seu Ronald Marcos, algum objetivo maior, além da questão da rotulagem, nesse primeiro momento, algum segmento que esteja mais em apuros, vamos dizer assim, ou que vocês vão debruçar todo o esforço nesse primeiro momento, ou começa mesmo dividido, não tem alguma coisa que chame mais atenção? Essa fase agora de cadastramento, nós vamos conseguir identificar e fazer um mail de construir grupo de WhatsApp e também de promover reuniões, encontros virtuais, além dos presenciais, para se buscar a necessidade que existe. Porque não somos nós que vamos oferecer já pronto esse lanche aí, ou essa proposta aí, mas sim, existe um raciocínio muito claro aí de que tem que se primeiro escutar os anseios dos profissionais envolvidos nessa área. E aí, dali, eu trago isso de experiência aí, pelo envolvimento aí no Seminário de Carnes, do qual eu estive na coordenação em abril passado, onde se trouxe um assunto muito importante, um assunto na área de alimentos em geral, mas foi dado mais um enfoque na área de carnes, que é salmonella. Salmonella é uma questão de saúde pública, é uma questão muito séria e efetivamente, mas é um dos assuntos, assim, onde se trouxe, inclusive, foram trazidos esses assuntos para esse evento, resultante de uma comissão que fez um levantamento de assuntos em pauta, assuntos de imagem que foram salmonella e meio ambiente, dois assuntos de peso. Mas a definição dos assuntos e as prioridades a serem trazidos por esse grupo técnico, ele ainda precisa, estará agora, já iniciou a fase de coleta de sugestões e de ideias, né? Porque ele tem que ser a partir dos profissionais cadastrados. Não podemos dar essa abertura para todo mundo pitar, trazer ideias aí, se não quer se comprometer, se envolver com esse projeto aí, infelizmente aí nós vamos ter que dar essa credibilidade para os que se disporem a participar do grupo técnico. São muitos assuntos, né, Ronald? Segurança alimentar, tem muito assunto aí para ser abordado. Sucesso para vocês lá nesse grupo, boa sorte nos trabalhos que vocês vão realizar. Em primeiro lugar, então, por exemplo, encerrando essa oportunidade de estar independente aí, de fazer, reforçar esse convite aos profissionais que estão na área de proteína animal, seja na área de carne, seja na área de leite, seja na área de pescado, na área de ovos também. E também consta ali o setor de mel, que também já se pondera a questão da importância do setor de mel como energético ou então como proteína. Então, é mais, seriam essas partes envolvidas. Agradeço a oportunidade de trazer um pouco e eu reforço o convite, então, para os profissionais, não só da nossa região, mas os que estiverem escutando esse programa. Muito bem. Muito obrigado ao Ronald Marcos, coordenador do grupo técnico em proteína animal da ASIL, núcleo GTPA, que foi criado recentemente pela ASIL. Obrigado.